Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Boa tarde! Hoje eu tô muito feliz, resolvi gravar pra vocês verem, né? Hoje eu consegui vencer, assim, mais um obstáculo após a minha amputação transbial. Tá com um mês e 22 dias, não, 23 dias que eu fiz a amputação transbial. E desde então, eu não estava limpando a casa, tá? Quem estava aqui me ajudando é meu esposo, minha filha, minha sogra vinha me ajudar, minha amiga aquele mar, a Roselma. Então, esse pessoal, minha irmã veio e me ajudou também, tá? E eles o ânimo. Então, esse pessoal todo veio, estava me ajudando. Aí hoje eu falei, eu vou vencer mais esse obstáculo, vamos ver se eu vou conseguir. E aí, eu pensei, eu vou tentar limpar a casa, porque eu já consigo organizar tudo no lugar, sabe? Lavar os treinos e comida. Eu só não consigo lavar o banheiro.